A TV Cidade Verde entra no ritmo do 100% forró, um estilo musical que também faz a boa imagem do Piauí e tem a cara da nossa gente. Esse programa com jeito de festa tem dia e hora marcada para começar. Estreia dia 7 de março com um programa especial e cheio de surpresas para você. Pegue o seu pai e assista aqui comigo. Sábado, dia 7 de março, a partir do meu dia e meia aqui na Boa Imagem do Piauí.